A minha oração é igual ao meu Chama agora o presidente do Instituto, Gabriel Pimenta, de Direitos Humanos. Rafael! Bom dia, pessoal que está na praça, todos os juízes foranos que estão por aqui. A gente está aqui para comemorar, no 7 de setembro, a independência do Brasil. O que é que a gente fala de independência do Brasil a vida inteira? Independência do quê? Independência contra o quê? Nós queremos igualdade no Brasil. A gente quer direito à escola para todos os brasileiros, comida na mesa de todos os brasileiros. Isso é que é igualdade. Não é outra coisa, não é botar dinheiro na mão de banqueiro. Não é fazer reforma para encher o bolso dos banqueiros. O que o Brasil quer é direito a estudar, é direito a criança ter creche, é direito ao homem e à mulher de trabalhar. É isso que a gente quer. Mas o que é que os governos fazem? Botam as PMs, que tem vários companheiros da PM nos ouvindo aqui, para bater na população pobre, em favor da população rica. Isso tem que acabar. No Brasil, os próprios policiais têm que se levantar contra isso. Não tem cabimento um exército brasileiro que fez a sua história batendo e matando a população do país. Foi assim no Quilombo dos Palmares. Foi assim em outros movimentos na Bahia, em Pernambuco. Foi assim na Inconfidência Mineira. Foi assim para todo lado no Brasil. Os militares dizem que são de honra. Que honra que é essa? Honra de atirar e matar a sangue frio os pobres nas favelas brasileiras? Isso está errado. É disso que a gente tem que ter independência. Chega de a gente obedecer aos Estados Unidos. Está muito certo o Lula quando fala que isso tem que mudar e tem que mudar mesmo. Então, companheiros, é só uma mensagem para quem está aqui na praça. Que você que está sentado lá quer o mesmo que a gente está na passeata quer. E a gente que está na passeata quer o mesmo que você que está aí quer. Liberdade, democracia, igualdade e comida na mesa de todos os brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado. Música 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 Música